E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim, colar e colar no vídeo de hoje, vamos jogar com o The Sugar Cane, velho. Cara, tinha muita gente na partida de novo e derrubou todo mundo, aparentemente a PSL tá sendo alvo de ataques de hackers hoje, então assim, é bem possível que caso você esteja tentando jogar, não consiga, é por causa desse ataque dos hackers, é o ataque de DOS do time Lyzard em cima da PSN, né pessoal? Estamos aqui então, como eu falei, no Playstation 4, vai ser o primeiro vídeo de hoje, acredito que depois daqui eu vou gravar no Xbox One, por causa desses problemas da PSN, mas mesmo assim, vamos lá, mais um mapa de skills de bike, velho, eu e um gringoleto louco ali, né, da IGN, eita porra, já comecei bem já, velho. Caraca, o mapa é legal pra cacete já, já. Bom, pelo menos começou maneiro, né, vamos ver se a gente consegue continuar caprichando aqui, tô mandando bem a princípio, eita porra, já se liga nisso aqui, velho. Ai, boa, peguei aqui, cadê o próximo? Ai, já achei, beleza. Por cima desse globinho, velho, uma vez teve um negócio que era pra subir em cima desse globo pra essas barras, velho, nossa, é muito difícil, velho. Beleza, aqui é só pegar por aqui, ó, moleque, eu sou muito, tô mandando bem, velho, por enquanto sem erros, hein. Estou orgulhoso de mim mesmo, jovens. Lembrando, pessoal, se vocês gostarem do mapa, o link vai estar aí na descrição pra que vocês possam jogar também, beleza? E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais... Ai, garoto, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu pensei que eu ia errar ali, mas não, acertei, leque, eu acertei, leque. Ah, eu quase fiz o mapa perfeitamente, errei uma vez, que droga. Mas não, mas tá muito bem, tá muito maneiro, velho, tô gostando de ver, moleque. Caraca, ó, a gente tá passando por todos os desafios, o mapa é realmente muito bem feitinho, velho, as rampas são muito bem encaixadas. Eita, porra, eu também tô dando sorte. Ó, já acabei, velho. Ô, sem dúvida que não era pra acabar tão rápido assim, mas caraca, eu ownei, omitei. Nossa, como eu queria que o mapa estivesse cheio da galera agora, porque... Enfim, né, pessoal, se você gostou, não esquece de avaliar, muito obrigado por terem assistido até aqui. Ah, antes de tudo, ah, bom, pagamento não vai ser, não vai ter como contar, porque tô só eu e um cara, e eu fiz muito rápido. Então, sei lá, vai te pagar 3 mil, tá ligado? Ó, se liga. Ah, nem isso, mil, velho, que bosta, pagamento muito bosta. Mas, imitei na bagaça, quase fiz perfeitamente o mapa, mas foi irado, pessoal. Bom, obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui, se você gostou, o link na descrição. Um abraço do Patinho, até a próxima e valeu!